Salve, salve galera! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso canal Professor Edgar Tavares. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês todos os segredos, todos, todos, não vou esconder nada de como comprar um PC barato. Barato vai variar de quanto você quer gastar, tá bom? Mas eu montei essa máquina aqui com peças medium e high-end por menos de 4 mil reais. Durante esse período montando esse computador, eu percebi que existem algumas lojas que fazem lives online e que nessas lives eles soltam ofertas absurdas com preço bem abaixo do mercado. É claro, eles disponibilizam poucas peças, mas existem algumas formas da gente caçar essas promoções e eu vou mostrar pra vocês detalhadamente como você pode conseguir. Se você gostar desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquele suporte dando joia, compartilhando o vídeo também. Aproveita então, pegue a pipoca, aperta o play e tamo junto! Valeu! Galera, vou começar aqui postando alguns sites que eu encontro ofertas. São dois sites que eu gosto bastante, que se chama Promobit e Pelando. Então aqui no Promobit, pessoal, vocês podem ver que eles postam várias ofertas de diferentes produtos, não é só da área tech. Então é bem interessante vocês entrarem nesses sites, baixarem o app deles pra vocês terem principalmente as notificações, tá? Porque aqui nas notificações vocês podem receber na hora algum produto que você está procurando. Por exemplo, você selecionou que você quer uma placa-mãe igual a minha aqui da Tomahawk. Então você digita lá na sua lista de desejo pra procurar as placas Tomahawk. Sempre que aparecer uma promoção da Tomahawk, então por exemplo, apareceu aqui uma promoção da placa da Tomahawk, você recebe a notificação e garante o menor preço. Inclusive tem uma comunidade aqui no qual vocês podem conversar e tal, eu até comentei aqui, ó, placa insana, vale muito. Então vocês conseguem visualizar se realmente é o melhor preço e tudo. Com o tempo vocês vão ficar criando essa afinidade com o mercado, tá? Então tem esse site Promobit, que eu acho bem legal, e tem esse outro site que é o Pelando. No Pelando é o mesmo esquema, vocês se cadastram lá, baixem o aplicativo, deixa pra receber notificação e aqui você consegue receber a notificação necessária pra buscar produtos específicos, tá? Vocês vão selecionar lá os produtos que vocês querem. Isso inclusive é um conteúdo pra outro vídeo, né, qual peça, o que você vai selecionar pra montar seu computador. Mas hoje eu só quero mostrar pra você o caminho pra você comprar o menor preço possível e montar sua máquina economizando bastante. Agora, duas lojas de referências, três lojas na verdade de referência que eu achei e que nesse caminho que eu fui construindo essa máquina eu encontrei os melhores preços. Trata-se da terabyteshop.com.br, da pichal.com.br e da kabum.com.br. Eu sei que vocês estão acostumados a comprarem nas lojas grandes, né, na maioria de vocês estão acostumados a comprar nas lojas grandes, americanas, Magazine Luiza, Submarine e tal, mas essas lojas aqui são confiáveis. Recebi todos os produtos sem nenhum problema, então eu vou deixar o link inclusive pra vocês na descrição. Inclusive, tem o canal deles no YouTube. Olha só que legal, a Terabyte e a pichal principalmente. Tá aqui o pulo do gato, do glato. Tá aqui o pulo do gato, vocês vão ter que acompanhar as postagens deles, principalmente as lives. Eles fazem lives, né, eu sei que a pichal e a terabyte de sexta-feira sempre tem. Só que a pichal ela fica exclusiva de sexta. Já a terabyte eu já encontrei live de segunda, de terça, de quarta, quinta, tipo, teve live quase todos os dias da semana e você encontra preços absurdos, absurdos mesmo. Por exemplo, esse gabinete aqui eu paguei R$199, ele tá na faixa de R$350. Então, tem algumas coisas que valem muito a pena. Eu tenho uma fonte Plus Gold aqui de 750 watts, full modular, da Deepcool. Eu paguei R$500, geralmente o preço dela é lá pra R$800, R$900, ponte modular, assim, vocês sabem que são caras mesmo, né? Então, tudo através da live. É, Ed, eu não consigo acompanhar a live por conta do horário. Vou te dar outra sugestão. Eu falei pra vocês que eu ia mostrar todos os caminhos. Nós temos aqui o Telegram dessas duas lojas. Nesse período que eu tava montando o computador, agora eu desinstalei, que eu não quero ficar acompanhando muitas ofertas pra não dar aquele negócio, né? Eu baixei o Telegram e fiquei acompanhando esses dois canais, tanto da Terabyte quanto da Pichal. Nesses dois portais, eles postam as ofertas que estão ocorrendo durante as lives. Então, se você for, estiver ali e não tá conseguindo assistir no YouTube, dê a oferta das lojas pelo Telegram, você vai receber as notificações e tem a capacidade, a oportunidade de comprar os produtos mais baratos. Agora que eu mostrei pra vocês os caminhos, eu queria conversar com vocês coisa muito séria. Pra gente montar um PC mais barato, vocês precisam de cash. Precisa comprar à vista. Eu vou te explicar por quê. Porque a maioria dos descontos que eles dão é à vista, seja por boleto ou por PIX. Eu sei que é mais pesado, mas vai ser essa forma que você vai encontrar pra conseguir montar a máquina de um preço mais razoável. Eles aceitam o cartão também, só que aí o preço é um pouquinho maior, tá? Então, se você precisar do cartão, acompanha bastante lá o Promobit, acompanha bastante o Pelando. Se for oferta de live, como eles colocam poucos produtos, às vezes são 10, 20. Eu já cheguei até a ver 5 produtos quando os preços são absurdos, coisa de 90% de desconto. Aí você tem que comprar no PIX. Por quê? Porque na hora de você realizar o preenchimento dos dados, você tem que ser o mais rápido possível. Apareceu o produto, você já coloca lá como boleto, você já coloca como PIX e garante a sua oferta, tá? Lembrando que você tem de 30 minutos na Pichal pra pagar esse PIX e uma hora na Terabyte. Na live da Pichal, eu sei que às vezes você consegue comprar por boleto. E aí o boleto não tem muito o que fazer, a pessoa tem até o dia seguinte pra pagar. Já na Terabyte, galera, se você vê uma promoção e não conseguiu pegar, espera uma hora, que é o tempo do PIX da baixa. Se a pessoa conseguiu, por exemplo, a fonte modular, comprou e você não conseguiu pegar, espera uma hora, cravado, cravado, cronometra, uma hora. Passou um período, você dá um refresh da página da fonte que eles postaram, se a pessoa não pagou o PIX, a fonte volta. Então, vou mostrar pra você, a fonte eu comprei desse jeito, o cooler da Redragon também comprei desse jeito, o que mais? O SSD, tem o SSD e a data Falcon, eu também comprei desse jeito. Na hora da live, eu não consegui ser rápido o suficiente pra pegar e comprar o produto. O que eu fiz? Esperei uma hora, deu a baixa nas pessoas que não compraram, não pagaram. Às vezes a pessoa compra, sei lá, tipo, ah, compra e depois eu vejo se eu pago ou não. E aí, você que tá com o dinheiro na mão, que tá realmente afim de pagar, você consegue o produto que você queria. E tem uma outra parada que eles sempre repostam as ofertas que voltam no Telegram. Por isso que eu acho que o Telegram é muito legal, é uma oportunidade de você pegar os produtos baratos. Eu tô aqui disponível pra tirar dúvidas através dos comentários desse vídeo na guia da comunidade. Eu não tenho Telegram, já falaram pra eu abrir, mas eu ainda não abri. Vou pensar na ideia da gente conseguir colocar algumas ofertas. É que é muita loucura, eu ainda tenho trampo, outros trabalhos pra fazer. Se eu vivesse só do YouTube, com certeza eu abri o canal Telegram e ia postando as ofertas pra vocês, mas ainda não consigo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e curtido as dicas. Se você conhece outras dicas, posta aí, deixa nos comentários pra ajudar outras pessoas e, inclusive, dá um joinha no vídeo se isso te ajudou, se esse conteúdo foi bom pra você e compartilha com seus amigos. Muito obrigado e tamo junto. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.